Olá a todos, bem-vindos a mais um ao final do dia de segunda-feira. A semana passada falei das sondagens do ponto de vista da esquerda. Hoje vou falar das sondagens do ponto de vista da direita. Por isso, no fundo, vou fazer a minha análise da atual situação dos partidos à direita. Ora, começado por dizer que havia uma direita incompleta, de alguma forma, com apenas dois partidos antes de 2019 e que atualmente conta com quatro partidos à direita ou tendencialmente mais posicionados à direita, todos eles muito diferentes entre si. O PSD é o Partido da Direita Social Democrata, o CDS dos Democratas Cristãos, a Iniciativa Liberal dos Liberais em toda a linha e o Chega da Direita Populista. O PSD é atualmente o único partido à direita capaz de tirar votos ao PS e impedir-lhe de formar governo, pois é um partido que, no fundo, tem uma base ideológica semelhante, neste caso da direita social, tem estrutura, tem história e já está sedimentado no espectro político nacional. No entanto, a liderança de Rui Rio é um autêntico vazio e a oposição ao governo de António Costa uma verdadeira inexistência. Aliás, Rui Rio não só se inibe de fazer oposição, como tem sido ao longo dos últimos anos quase um aliado de António Costa. De lembrar que foi graças a Rui Rio que o governo deixou de ser escrutinado quando este decidiu que o governo ir de 15 em 15 dias à Assembleia da República para os debates quisenais era desnecessário ou superfluo. Portanto, esta ausência de uma liderança ativa e de uma oposição forte ao governo tem mantido o PSD, no fundo, estagnado. E enquanto Rui Rio se mantiver na liderança, duvido que esta situação se altere. O CDS conseguiu passar de 4,22% nas legislativas de 2019 para uma intenção de voto ao dia 2 de 0,8%. A saída da Asunção Cristas da liderança do CDS para entrar Francisco Rodrigues dos Santos representou o verdadeiro colapso do CDS que está agora bastante mais dominado pelas suas próprias lutas internas do que propriamente virado para os problemas do país ou para se afirmar como um partido de oposição ou sequer para ser útil a uma coligação à direita. Francisco Rodrigues dos Santos é um jovem e é um jovem que não inspira confiança ao eleitorado do CDS. E a falta de ideias e de alternativas para o país deixou o CDS basicamente na liga dos últimos ficando inclusivamente abaixo do livre um partido que chegou a nem sequer constar das sondagens de tão baixo que era o seu resultado. A iniciativa liberal entrou timidamente no espectro político nacional tendo conseguido em 2019 e à semelhança de outros partidos colocar um deputado na Assembleia da República e conseguiu, entretanto, fazer algo notável que foi diferenciar-se tanto dos partidos à esquerda que são a sua principal oposição como dos partidos à direita pois delimitou um espaço que era inexistente até então na representação política portuguesa que é o espaço dos liberais. E tem trilhado um caminho consistente e de crescimento progressivo e além da afirmação no espaço público das ideias liberais a iniciativa liberal demonstrou nas eleições presidenciais ter estrutura e até capacidade de mobilização ao apresentar o seu próprio candidato presidencial diferenciando-se de partidos bastante mais antigos e supostamente maiores que foram efetivamente incapazes de apresentar o seu próprio candidato como o caso do CDS. O Chega entrou derrumpante pois o seu presidente, além de um estilo muito particular era já alguém bastante conhecido na praça pública não tem uma definição concreta no espectro político pois defende medidas dos mais diversos quadrantes políticos o que, de alguma forma, também justifica alguns dos seus problemas internos e, eventualmente, a atual queda nas sondagens. Por outro lado, esta queda pode também estar associada ao facto do Chega ser um partido que apresenta apenas uma pessoa o que contribui para o desgaste público e pessoal e revela, obviamente, falta de alternativas. Ora, feita esta análise à atual situação dos partidos de direita é interessante ver que a sondagem que saiu hoje mostra que a soma dos vários partidos à direita representa 39,5% das intenções de voto enquanto que o resultado nas legislativas de 2019 foi inferior de 34,56% E sabendo nós que o grande objetivo do governo é ter uma maioria absoluta nas próximas legislativas e que tudo tem feito para tentar alcançar esse objetivo são ótimas notícias ver, no fundo, este crescimento efetivo do conjunto da direita em Portugal pois só mantendo este crescimento se conseguirá verdadeiramente evitar uma maioria do Partido Socialista no futuro e, melhor ainda, se conseguirá perspectivar uma vitória da direita. Eu não acredito em governos de maioria absoluta de um só partido acho que não é nada benéfico para a democracia por isso o cenário ideal para mim era ter um governo de coligação à direita mas para que tal aconteça é preciso, sem dúvida, que o PSD reforce a sua liderança interna e assuma o seu papel de maior partido da oposição fazendo isso mesmo, oposição ao governo será também preciso que o CDS recupere a confiança do seu eleitorado e que, por outro lado, a iniciativa liberal continue a fazer o seu caminho de crescimento e consolidação só assim conseguiremos atingir um governo de direita o que, na minha opinião, será sem dúvida o melhor para o país um governo que faça as reformas necessárias para o desenvolvimento do país e para a efetiva melhoria da qualidade de vida das pessoas o que passa por uma menor interferência do Estado na vida das empresas e das pessoas menos impostos melhor e mais eficiente gestão dos fundos públicos uma função pública menos pesada e mais funcional menos burocracia menos centralização mais liberdade de escolha e, no fundo, um Estado capaz de acudir a quem verdadeiramente precisa e saia, efetivamente, dos setores onde não faz falta Muito obrigada a todos e até para a semana